Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o professor de la Casa del Papel Isso mesmo, todo mundo tá me falando Cara, tu parece o professor de la Casa del Papel Tu parece o professor de la Casa del Papel E não sei o que, e blá 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 E mano, eu sou o professor de la Casa del Papel Estou armando um assalto no Banco Central Brincadeiras à parte Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes Peço antes que deixe o like, se inscreve no canal, ativa a notificação E aí, acharam que eu sou parecido com o professor? Olha só, faz a pose que ele tem lá Ele tem outra pose assim ó Mais bugado que eu né Mas enfim, eu sou o Rafael Nunes Peço que deixe o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e é isso aí E sinceramente, pra quem me achou parecido Eu não me achei nada parecido com o professor de la Casa del Papel, tá? Pra começar, eu ainda nem assisti Mas o pessoal tá me falando assim, ai tu parece muito professor de la Casa del Papel La Casa del Papel Tá todo mundo falando dessa série, cara Esse pessoal só assalta o Banco E o legal é que assaltaram um avião Milionário lá Ninguém foi pego ainda e ninguém sabe como Ninguém sabe como, gente Sumiu um avião com dinheiro E o pessoal tá preocupado com la Casa del Papel Porque é a melhor série E eu vou assistir só pra avisar E eu vou fazer um vídeo como professor aqui Porque eu sei que o professor é foda Então eu gosto de ser foda Por isso que eu tô vestido de professor Falaram que o professor é legal O professor é foda Olha só que bonito Eu vou até adotar esse estilo agora aqui Pros vídeos Porque me dá um ar inteligente Um ar mais bonito Mas era isso Queria falar da minha indignação Porque eu não sou o professor de la Casa del Papel Sério, pessoal Meus inscritos comentam aí E falam comigo Meu, tu parece o professor de la Casa del Papel La Casa del Papel Só faltou alguém falar assim comigo Partiu assaltar o banco Olha que jeito Eu tô suando Mas enfim Eu não sou o professor de la Casa del Papel Se bem que Bah, eu tô parecido Eu vi umas fotinhos E ele com o estilo assim Mesma cor de camisa Eu acho que eu vou ser o professor Quem quer assaltar o banco comigo Comenta aí Que tal Vou fazer cover agora Cover do professor de la Casa del Papel É uma boa, né Eu também topo Vou botar assim Gente, eu estou indo assaltar o banco Mentira, ele não assalta o banco Ele dá as ideias E manja dos paranau Wait, play, 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 tá ligado O cara é foda pelo que eu sei Quem assistiu la Casa del Papel Comenta aí Comenta aí que eu quero saber Quem morre Não acho que ninguém morre, né Quem leva o dinheiro Vai ter Eu percebi que vai ter ter a terceira temporada Eu quero assistir agora Eu vou assistir nesse final de semana Eu prometo Eu vou começar a assistir E quem sabe eu vire o professor mesmo De tanto que vocês falam, gente De tanto que eu já ouvi Ai, você parece o professor de la Casa del Papel Olha só Olha só Isso que é estilo Isso que é estilo Se o cara se veste assim Eu sou o cara Eu sou Eu tenho que ser esse professor Falaram que o professor é inteligente O professor é foda O professor Alguns acham ele bonito, né Eu não sei Eu dei uma olhada na foto Mas o dedos Eu não achou bem bonito Mas eu tô bonito assim Então, né E com a roupa que ele tava Mas o dedos assim O terno A camisa acesa Gravada preta A inteligente Super apurada Enfim Eu vou assistir La Casa del Papel Mas Pra ser esse professor Que eu não enchei o nome Desse professor Você que é o professor É isso aí É isso aí, professor É isso que eu tinha pra dizer Pra vocês Nesse vídeo curto Eu ainda não assisti La Casa del Papel Eu pesquisei Esse professor Que vocês tanto falavam Pessoal, sério Mano Vocês falavam muito Do professor E eu tive que pesquisar E o tanto é Que eu tô gravando Esse vídeo Pra dizer que Eu vou assaltar o banco Assim que eu assistir A série, tá Eu prometo Vocês comentem aí Quem quiser assaltar o banco Comigo É isso aí, pessoal Vamos assaltar o banco Se você gostou Desse vídeo curto De eu falando Que eu não sou professor Mas eu posso ser Dependendo da situação, né Já deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí, pessoal Quem quer assaltar o banco Comigo Quem já viu La Casa del Papel O que vocês acharam Vocês me recomendam Porque eu vou assistir No final de semana Eu vou começar a assistir E se eu ficar muito paranoico Eu vou gravar o vídeo Porque falam que é muito boa E que eu tenho vontade De assaltar um banco Talvez Eu sempre tive essa vontade Eu não sei por que Mas, né Fica a dica aí, pessoal Comenta aí, né Quem quiser É nóis Tem o WhatsApp Tem o WhatsApp também O grupo aí, né É só entrar A gente combina ali Fazer um assalto milionário O Banco Central É isso aí Mas, era isso, galera Eu vou gravar agora Um vídeo falando sobre O que eu ia falar mesmo Esqueci Eu gostei tanto Desse personagem aqui Ele é professor Me deixar aqui Bonito Bonito de terno Bonito de camisa Meio largado assim Pra dizer que eu sou inteligente Esse óculos super bacana Mas, enfim Eu vou gravar um filme De O Dia Que Eu Assisti Peraí Que me fugiu o nome do filme, cara É tão bom O filme é tão bom Que eu esqueci o nome É O Dia Que Eu Assisti Um Lugar Silencioso Porque esse aí Merece um vídeo De tão legal que é, pessoal Vocês não tem noção Mas, era isso O vídeo Provavelmente Vai vir dois vídeos O dia seguido Eu vou postar esse Eu postei já Se vocês estão vendo Eu quero dizer que eu postei É isso mesmo Você tá inteligente hoje, né Se eu postei Quer dizer que vocês estão vendo, né É isso Enfim Se vocês estão vendo esse vídeo Eu vou postar outra manhã Falando O dia que eu assisti Um Lugar Silencioso Porque merece Merece mesmo Ai, cansei E era isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Que ótimo Deixe o like Se inscreva no canal Como eu falei 302 vezes Comenta se você assistiu ou não A Casa de Papel E se você não gostou Deixe o like também E assiste os outros vídeos Quem sabe você gosta, né Então era isso Deixe o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E o like A Casa de Papel Talvez Não, pelo que sim Pelo que não Não, 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 não E até o próximo vídeo Obrigado.